Eu nasci, namorei-ia, num prédio que resistia ao progresso que vivenciou. Um dia tanto gingou, por fim não se aguentou e de saudade morreu. Um pequeno prédio gingou, onde havia a procissão espalhada pelos caminhos. E toda a gente sentia que as ruas da moraria cheiravam todos os maninhos. Um pequenininho, naquela casinha, morou-se ver no tempo de passar. E um alegre de Fidalgo que era vizinho de far. Mas em cada esquina, no oeste e outrora, a vida deixou. Aí na capolinha mora uma senhora que não se mudou. Eram ruas estreitinhas, grinaldas das anulinhas, a beirinha no teatro. E a tal rua dos canos, era a rua dos enganos, morava ali o carro. E quando havia o vinho novo, esse champanhe do povo, barulho e alegria, havia ramos do louro, a anunciar tesouro pelas toscas da moraria. Naquela casinha, morou-se ver no tempo de passar. E um alegre de Fidalgo que era vizinho de far. Mas em cada esquina, no oeste e outrora, a vida deixou. Aí na capolinha mora uma senhora que não se mudou. Mas em cada esquina, no oeste e outrora, a vida deixou. Aí na capolinha mora uma senhora que não se mudou. Boa, 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 boa!